A maltodestrina é um integrador de sólidos, Rodrigo, ou seja, são sólidos, normalmente são polisacarideus, tem uma pequena parte de monedisacarideus, ou seja, de açúcares, mas em grande porcentagem são moléculas de grande tamanho. A função dela é aumentar os sólidos da reseta, ou seja, dar um sorvete mais corposo, um produto, podemos dizer, mais corposo, menos aguado e mais corposo, isso é praticamente a função da maltodestrina.